Presidente, eu solicitei essa questão de ordem para aqui manifestar minha solidariedade aos estudantes, pais e professores e a própria escola que é o Colégio Santo Agostinho. Nossos deputados devem ter visto agora esta polêmica que está nas páginas de jornais em relação ao Colégio Santo Agostinho, que foi vítima de uma ação, e eu digo vítima, de uma ação de dois promotores da infância e da adolescente, promotor Celso Fernandes Júnior e a promotora Maria de Lourdes Rodrigues Santa Gema, onde receberam em 2017 denúncias de alguns pais relativos ao ensino, segundo eles, de ideologia de gênero, e pediram que o Colégio fosse punido porque os professores estariam ministrando a tal ideologia de gênero e entraram com essa ação contra o Colégio. Agora, com a vitória do Bozo para o Presidente da República, professores têm sido perseguidos porque pessoas são incentivadas pelo próprio Presidente da República a dedarem professores, a filmarem professores e a dizer o que querem de professores, como se professor não fosse alguém que estudasse, que tivesse o seu direito de cátedra e que estivesse ali exercendo o seu trabalho. Esta coisa é tão absurda que dois promotores deram guarida a um que poucos pais manifestaram, contrariamente a professores e a escola, Colégio Santo Agostinho, uma escola tradicional, inclusive, de ensino de conteúdo religioso aqui em Belo Horizonte, que todos nós conhecemos muito bem. E eles entraram com uma ação dando multa e querendo punir os professores do Colégio Santo Agostinho, que, aliás, amanhã está sendo convocado, convidado, para um abraço no colégio, na portaria da Avenida Amazonas, pelos estudantes. Deputado Cristiano Silveira, são 12 mil estudantes. Alguns pais, incentivados pela tal escola sem partido, que, na verdade, é a escola da Mordaz, fizeram denúncias e dois promotores resolvem entrar com um processo contra a escola para fazer valer a tal escola sem partido e a Mordaz. Quando eu estudava no Estadual Central, eu era jovem, lá existia a figura do disciplinário. O disciplinário era uma espécie de dedo duro da ditadura. E ele ficava lá para repreender professores, alunos que queriam discutir política, meninas que ele julgava que a saia estava mais curta do que o necessário, que o disciplinário quisesse, alunos que estavam com o uniforme sujo. O disciplinário era o agente da ditadura na escola. Agora já não tem o disciplinário, mas tem promotores a perseguir professores do seu direito de cátedra. O Colégio Santo Agostinho elaborou uma nota, que eu não vou poder ler no tempo que tem, mas muito positiva no sentido de desmentir tudo, inclusive esclarecendo que a questão de gênero tem que ser discutida na escola, porque significa igualdade de gênero. Também as questões de homossexualidade, de LGBTs, têm que ser discutidas na escola, porque existem alunos que são LGBTs e não podem ser desconsiderados para que não haja discriminação. Mas eles não querem que seja discutido isso, embora a Lei de Diretriz Básica da Educação e todo o processo democrático tenham construído uma ideia daquilo que deve ser uma escola democrática. Querem fazer a ideia de uma escola não democrática, de uma ideologia conservadora e única, perseguindo professores. Eu termino, teria muita coisa a dizer a respeito disso, mas dizendo que nós, deputados, Dalmo Ribeiro, aprovamos aqui uma lei que protege, inclusive, professores contra ações, repressões e mesmo violência no âmbito da escola pública, estadual e particular, porque o professor tem o seu direito de cátedra e de dar aula. Portanto, na lei que nós aprovamos, diz exatamente isso. Em caso de violência contra o profissional da educação, ocorrido no âmbito da escola, serão adotadas medidas e procedimentos legais. Considera-se violência contra o servidor profissional da educação qualquer ação ou omissão decorrente, direta ou indiretamente, do exercício de sua profissão que lhe cause morte, lesão corporal, dano patrimonial, dano psicológico ou psiquiátrico, incluída a ameaça de sua integridade física ou patrimonial. Ou seja, é bom que as pessoas saibam que, por incentivo de um presidente da República eleito, de conteúdo conservador e discurso neofascista, as pessoas não podem infringir a lei e sair ameaçando professores e ameaçando colegas na escola. Isso tem que ter um fim. Essa escola sem partido, que é a escola da Mordaça, está se transformando no Brasil numa medida neofascista que precisa ser combatida. Fica aqui toda a minha solidariedade ao Colégio Santo Agostinho, aos professores e aos estudantes. Muito obrigado.